Olá meus amores, tudo bem com vocês? Tô aqui pra tá gravando mais um vídeo É um vídeo de replante, gente Eu vou tá replantando essa bacia de suculenta Quando eu plantei essas plantas, eu até fiz um vídeo junto com vocês Mas já tá bem, ó Substrato já tá bem duro As plantas já não tão legal Essa Black Prince, ela tá precisando de replante Essa aqui também é Black Prince E foi feito um filhotinho de folha Essa aqui, eu esqueci a identificação dela Essa aqui, eu acho que é uma Fantome Ela tá com as pontas bem avermelhadas, tá bem bonitinha Essa aqui, aqui, ó Aqui, ó Como é que ela tá? Nem tinha visto, ó Tá vendo? Tá com algum probleminha aqui na raiz Aí eu vou tá fazendo o replante dela E vou tá mostrando pra vocês Vou tá tirando todas as plantinhas daqui Aí eu vou tá colocando essa Essas pernas Perna Perna não, é Eita Jesus Esqueci, daqui a pouco eu lembro Vou tá colocando essas duas Vou tá fazendo o replante dessa aqui também, ó Tá bem bonita, mas o vaso dela já tá pequeno Vou tá fazendo o replante dela E gostaria de mostrar pra vocês o que aconteceu com a minha bacia de Fantome, gente Olha Ela tava lindo Olha só Todo quebrado Eu fui pegar o vaso pra colocar uma outra planta do lado dela Tinha um bicho aqui dentro Não sei se era um sapo Uma rã, não sei o que Eu segurei o vaso Quando eu fui pra tocar o bicho O bicho pulou na minha mão Pulou na minha mão Eu joguei o vaso com tudo, ó Quebrou todinho Aí eu já replantei Coloquei as folhinhas aqui, ó Tá tudo quebrado, ó Ó, tudo quebrado Isso aqui tudo são as pontinhas dela Ela tava linda Aí eu coloquei aqui pra ver se Brota as folhinhas Pra ver se Ela vai desenvolver Então eu vou tá fazendo Eu vou tá botando essa aqui, ó Tá grudada aqui O vasinho grudou, ó Vou tá replantando ela também Ó como é que tá de raiz Tá bem bonitinho, né? Aí eu vou tá tirando O meu substrato já tá aqui pronto, ó Ó Esterco de gado Casca de ovo Tem farinha de osso Tem humus de minhoca Tem tudo aqui nesse substrato Aí, gente Eu vou tá tirando as plantas Vou tirar as plantas Depois eu vou Pausar o vídeo Pra poder não ficar muito longo Ah, que a folhinha brotou aqui, ó No pezinho dela Tá vendo? Aqui, ó O que eu descobri aqui também, ó Ó Vocês tão vendo aqui, ó Cheio de nematóide, ó Aqui, ó Ó Tá vendo, ó Cheio de nematóide essa bacia, ó Por isso que as plantas não tão desenvolvendo Ó, aqui, ó Tá vendo? Aí eu vou tá cortando ela aqui E vou tá replantando Tá vendo? Por isso que é bom a gente mexer, ó A raizinha dela, ó Como é que tá? Não sei se tá dando pra vocês verem direitinho Ó Olha o tamanho Vou tá cortando ela aqui Vou tá tirando esses bebezinhos Parece que até o bebezinho Tá grudado aqui, ó Tendo o pezinho do bebezinho Tá com nematóide, ó A folhinha dela tá murcha Deve ser por causa do nematóide, né? Replantei Vou botar Recortei já Vou botar a canela Agora eu vou ver essa aqui Como é que ela tá Aí esse substrato aqui, gente Eu vou tá jogando ele todo Aqui, ó Também, ó Ó Cheio de nematóide Tá vendo? Ó Isso aqui tudo é nematóide, ó Tá vendo? Nematóide puro Eu vou tá cortando também Aqui não Vou tá tirando essas folhas Aqui de baixo Pra que eu for plantar Ela pegar melhor Na terra Isso aqui, gente Com certeza foi Foi caramujo Aqui tá dando muito caramujo Tá vendo? Essas folhinhas eu posso tá botando Pra brotar Isso aqui Isso aqui com certeza Também foi É porque tava com nematóide, ó Tá vendo? Arrasta toda podre Ó Tá botando essa pontinha pra ver Se ela vai desenvolver Se ela vai brotar alguma coisa E depois eu vou tá Mostrando pra vocês O desenvolvimento dela Aqui, ó Na raiz Que brotou o bebezinho, ó Aqui o nematóide, ó Gente, não repara minha unha não Que eu tava mexendo com planta Não tive tempo nem de fazer minha unha essa semana Ó Tá com nematóide também Tá vendo? Essa aqui eu vou botar separada Que eu vou ficar com pena de jogar fora Tem outra folhinha aqui, ó Brotando também Outra folhinha Essa aqui também é uma Black Prince também Foi feita de folha Bebezinho feito com a folha Essa aqui não está com nematóide Mas tá com a raiz bem Ó Essa aqui, ó Com certeza tem bichinho na terra Ó No substrato, ó Tá vendo? Como é que foi bom ter mexido com elas Isso aqui não é nematóide Isso aqui é a raiz que tá Que algum bicho comeu Ó Cachorro ali enjoado pra caramba O dono sai, o cachorro fica o tempo todo chorando Ó Aqui também não tem nematóide Mas eu vou estar tirando essas Tem sim, ó Aqui, ó Tá com nematóide também Tá vendo? Tá vendo? Tá vendo? Aqui também é bebezinho, ó Também que foi feito com a folha Essa de bebezinho aqui Eu vou botar elas todas separadas Eu acho que essa que tava com nematóide Eu não vou nem botar nessa bacia Tudo feito de folhinha, gente Onde eu botei é que eu tava mexendo com ela Aqui, ó A raiz, ó Ó Cheio de nematóide Cheio de nematóide A raiz, ó Tá vendo? Minúsculo Aí esses daqui eu vou colocar eles separados Não vou nem colocar eles na bacia Eu vou estar tirando essa aqui E vou pausar o vídeo Vou pausar o vídeo Pra mim tá fazendo um replante E depois eu já volto com vocês Com ela replantada Aqui, ó Olha como é que vai tá a raiz dela Tá sujinha assim Porque ela tá embaixo de um pé de planta Uma árvore que tem lá atrás Coisa lá Elas estão todas sujas Estou cheias de matinho Vou tirar esse bebezinho daqui Ó Olha aqui, gente, ó Que é nematóide, ó Olha o tamanho disso, ó Como é que a planta desenvolve? Olha isso Olha só Como é que a planta vai desenvolver desse jeito? Aí esse substrato, ó Vou tá jogando ele todo fora Não vou tá aproveitando Vou tá botando substrato novo Vou lavar o vaso Ó Ó, puro nematóide, ó As bolinhas, ó Olha só, olha isso Tá vendo? Aí eu vou cortar ela Vou tá cortando ela Até que assim, mais ou menos Vou passar a canela E vou tá replantando Vou deixar aqui embaixo Onde não pega chuva Porque Ah, quebrou a folhinha Porque a previsão do tempo pra amanhã Já deu chuva O tempo tá até um pouco nublado Mas ela tá bem, tá vendo? Tá bem durinha as folhinhas Tá bem bonita Mas só que Imagina ela sem esses nematóides Como que ela ia tá Ia tá gigante, né, gente? Então eu vou dar uma parada no vídeo Vou tá fazendo replante Depois eu volto com vocês Com a bacia já toda replantada, tá? Um beijo Até daqui a pouquinho Ó, voltando aqui, ó Já desocupei o vaso Já lavei Joguei cloro aqui por dentro Tá vendo? As plantas já estão aqui, ó Já decapitei a Black Prince Já passei canela Ó Já passei canela aqui também Nessa aqui também já passei canela Ó Tá tudo com canela Ah, gente Eu nem falei com vocês também, ó Eu pego esses carocinhos Da mamona Eu soco Amasso bem amassadinho E misturo no substrato E coloco isso aqui também, ó A coisa do mate, ó Naquele substrato ali Todo substrato meu eu coloco, ó Só tem esse restinho agora Mas eu misturo no substrato também E as minhas plantas Ficando bem desenvolvidas Com esse Com essa coisa de mamona E com essa palhazinha do mate Ó, agora eu vou botar a pedra aqui no fundo do vaso Já tá fazendo a drenagem A pedra é bem miudinha, ó Já tá fazendo a drenagem Tá fazendo a drenagem Vai falar bem Vou colocar esse feltro aqui no fundo E agora eu vou estar colocando substrato Aí gente, vou dar uma pausa aqui Pra estar colocando substrato Já vou voltar com vocês Com ela já toda plantadinha Eu vou colocar mais algumas outras aqui dentro, tá? Aí daqui a pouco eu volto com o vídeo pra estar mostrando pra vocês Tá bom? Meus amores, voltando aqui, ó Ficou assim meus replantes Aí eu coloquei essa Xaviana Esse vasinho aqui Porque o vasinho que ela estava, estava muito pequeno Tá vendo? Acho que ela vai desenvolver bastante Fiz o replante dessas duas mamilar aqui também, ó Que ela estava num vasinho bem pequenininho Coloquei nesse vasinho aqui Não quis separar elas Porque elas estavam assim no outro vasinho Fiz o replante dessa aqui também, ó Tá vendo? Aqui ele está bem grande E ele estava num vaso bem pequeno Achei que aqui ele vai desenvolver bem mais rápido Aqui eu coloquei as pequenininhas, ó Não coloquei junto lá no No vasinho, no vaso Pra poder ver o desenvolvimento delas Tá vendo? Aí aqui ficou a minha bacia Ficou assim, ó Aí peguei e coloquei essa Black Prince Essa aqui Essa aqui eu achei que ficou bem legal aqui Porque ficou pendente, né? Coloquei essa outra Black Prince aqui também Pra ver se ela desenvolve melhor Esse Senese Essa pequenininha aqui Que é bem bonita Aí ficou assim a minha bacia E aproveitei e fiz também o replante Dessa bigone aqui, ó Tá vendo? Que ela estava na bacia Bem numa lata pequena De quando eu comprei ainda E ela não estava se desenvolvendo Aí está meio murchinha, né? Porque foi trocado agora Aí ficou assim Espero que vocês tenham gostado Quem gostou, não esquece De deixar seu joinha De deixar seus comentários Gostaria de pedir também a vocês Que assistem o vídeo Que não é inscrito no canal Pra poder estar se inscrevendo Pra ajudar o canal a crescer É muito importante, gente O joinha de vocês E os comentários E quem não é inscrito Que puder estar se inscrevendo Tá? Gostaria de deixar o meu Agradecimento a todos vocês E preparar pra o próximo vídeo Um beijo a todos E até o próximo vídeo Tchau! Tchau!